Pessoal, bora lá fazer um vídeo bem polêmico aqui falando do Tarcísio de Freitas. Olha só, vocês me pressionaram, me jogaram na parede. Olha só a quantidade de comentários que eu recebi nesse sentido e eu vou responder. Vou falar aqui meu ponto de vista sobre isso. O Flávio Bahia perguntou, e você, continua com o seu tarcisismo? Eu admiro o Tarcísio de Freitas e sempre falei isso. Outra pergunta, o Fábio Rezende. Lá atrás te avisei, você sempre nomeou-se tarcisista, mas esqueceu-se que ele acabou de entrar na política. Pelo visto, já acharam o preço dele. Eu sempre digo, esse papo de unificação é papo fiado. Quem quer se unificar com o bandido, o bandido é. Já entrou no diálogo cabuloso? Vamos entender um pouco mais sobre isso? Eu vou responder isso aqui e eu acho que é um tanto quanto polêmico. E vocês sabem que eu gosto de trabalhar com a razão e não com a emoção. Terce críticas ao tarcísio. Quem assistiu todos os vídeos aí viu o meu puxão de orelha. Mas deixa eu dar um ponto de vista aqui sobre tudo isso que está acontecendo. Bora lá? Só não esquece de curtir, compartilhar, dar o like, manda para mais pessoas que isso é muito importante. Para que a gente alcance maior relevância aqui e que as pessoas saibam tudo o que está acontecendo na política brasileira. Bora começar então? Vamos lá, pessoal. A gente sabe que hoje a gente vive tempos sombrios. E o principal cotado para substituir Bolsonaro era ou é Tarcísio de Freitas. Não sei como ficou depois de tudo isso. Mas que o que ele fez foi uma burrice sem tamanho. Ah, isso eu não erro. Eu acho que faltou uma certa maturidade no Tarcísio de Freitas. E a tentativa dele de passar uma mensagem passou a mensagem completamente errada. Mas é hora da gente ter calma. Esse racha pode causar uma consequência muito grande. E é aí que a gente tem que ter um pouquinho de paciência. E deixa eu tentar te explicar qual é o meu ponto de vista sobre isso. Tarcísio e Bolsonaro já tiveram uma conversa hoje. E eu vou falar para vocês o que surgiu, o que rolou disso e o meu ponto de vista. Bora lá. Primeiro ponto. Esse aqui é o Fórum. Uma revista de esquerda. E está regozijando. Rindo de orelha a orelha quando a briga acontece do lado oposto. Fogo no parquinho. Novo Dória derruba Bolsonaro. Essa é a matéria aqui que o Tarcísio de Freitas é o novo Dória. E durante a reunião com a bancada do PL, ele foi chamado de traidor, entre outras coisas. O que eu vi de vídeo de gente xingando o Tarcísio de Freitas não foi um ou dois, não. O que eu vi de gente que é do PL criticando o Tarcísio de Freitas e com razão também não foi pouco. Eu vi Carlos Jordi, eu vi o Marcos Feliciano, eu vi o Mário Frias, eu vi o Gustavo Gaia, eu vi o Eduardo Bolsonaro. Enfim, muita gente criticou o Tarcísio. E cá entre nós, ele mereceu cada uma dessas críticas, porque ele agiu de forma totalmente equivocada. Totalmente equivocada. Mas isso não quer dizer que deve haver uma ruptura assim, não. Calma que vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Além dessa matéria da revista Fórum aqui, tem uma que ainda é muito pior do que essa. E é lógico, dá a entender que é traidor sim. Mas calma que não é bem assim, pelo menos do meu ponto de vista. Essa aqui pegou pesado. A Renata Barreto, que publicou, e falou Companheiro Tarcísio, olha, eu morro e não vejo o todo. PS, antes de comentarem, veja a sequência de histórias que fiz sobre o assunto. E aqui, ela faz uma postagem, onde o André Janones, aliado mortal do Lula hoje, que escreveu o seguinte. Ou seja, Tarcísio, sendo chamado de companheiro, eu lhe garanto que ele mesmo deve estar com vergonha da atuação dele. Isso eu não tenho dúvidas. Agora, uma coisa, a gente precisa entender, tá? Tarcísio não é esse bicho de sete cabeças e esse monstro que vocês estão pintando o grande traidor, não. Calma, e essa é a minha visão. E eu sei que se você não concorda comigo, tá certo, você pode me criticar também. Eu acho que ele errou, sim. Mas isso não apaga quatro anos de fidelidade durante a gestão, e até agora Tarcísio foi fiel. Mas ele errou tentando passar uma imagem e uma mensagem, e a mensagem que ele passou foi totalmente errada. Tarcísio é o tipo de cara que quer mostrar que é técnico, que faz. Bolsonaro falou, Tarcísio, com todo respeito, você não tem a experiência política que quase todo mundo aqui tem. E Bolsonaro tá certo, completamente certo. Tarcísio trabalhou sobre uma aba do Bolsonaro. Agora, ele é o protagonista de São Paulo e quis ser mais protagonista do que precisava. Aliando-se ali, que seja numa pauta conturbada, uma pauta discutível. Por que eu falo discutível? Porque essa pauta da reforma tributária, ela não é uma pauta unânime, não. Cai entre nós. Vamos ser sinceros. Teve gente, além de Tarcísio, que é gente que é coerente, tem a consciência do que fala, que falou que é melhor essa reforma tributária do que nada. Afinal, vai simplificar a relação dos empresários, simplificando vai se tornar mais fácil investimentos estrangeiros. Então, ela tem a parte boa, que nós precisamos pensar. E tem a parte péssima, que é a relação do pacto federativo, dentre outras questões. Então, ela realmente dividiu opiniões. Ela dividiu muitas opiniões. E aí, é que entra a grande questão do erro do Tarcísio. Isso na minha visão. Tarcísio, se ele estava em dúvida, cala a boca. Não vai querer ser o protagonista da história. Ir lá e pagar o cara técnico e conciliador e o mediador do lado. Nem do Haddad e nem do Janones e nem do Lula. Se o Tarcísio tinha dúvidas e achava que realmente a reforma tributária podia ser coerente, fizesse igual outros governadores. Alguns falaram, olha, eu tenho minhas discordâncias e minhas discordâncias é nesse, nesse, nesse ponto. O ponto favorável é esse, é esse, é esse. O Congresso vai fazer a sua parte. E o Bolsonaro, que lida com o PL, faça a parte dele. E os demais, que fizessem a parte deles. Agora o Tarcísio entrar como o cara que, ah, eu vou ser o responsável pela aprovação da reforma tributária, pra esse mérito não ficar pra esquerda. Pegou mal. Ficou feio. Ficou péssimo. E aí, é lógico que ele cometeu o maior erro que qualquer político poderia fazer. Ir contra a sua base. Quem votou no Tarcísio, queria ele. Neutro. Não queria ver ele apoiando o PT. E aí, ele errou. Faltou experiência. Mas desculpem, eu não vou falar que ele é o traidor. Eu não vou achar ainda que ele é uma carta fora do baralho. Tanto é que o Tarcísio absorveu toda essa pancada que ele levou. E aqui eu digo pra vocês, levou porque mereceu. Sabe quando o seu filho erra e, às vezes, você acaba dando uma palmada nele? Já aconteceu. Acontecia muito. Antigamente, você podia dar umas palmadinhas, errava, ia lá e pá, palmada na bunda do seu filho. Sabia que errou. Ou, então, põe de castigo. Ou, então, tira a TV. Pois é. Quando erra, você coloca ali na prática. O Tarcísio nunca pode ser considerado ainda com a maturidade política que os demais têm ali, não. E nem Michele, que está entrando na política agora. Michele está com o Bolsonaro ali do lado dela o tempo todo. Mas, hora ou outra, ela vai discordar. Isso vai acontecer. Mas, mas, isso não quer dizer que ela é uma traidora. Entenderam? Então, assim, eu acho que o Tarcísio absorveu a pancada, buscou a reconciliação com o Bolsonaro, ligou, tenta ainda manter a aliança com o Bolsonaro, que é o seu padrinho político. O Tarcísio, durante muitas vezes, falou que estava com o Bolsonaro, mas aqui ele errou feio. Errou feio. E eu não vou passar pano sobre os erros do Tarcísio, não. Porque ele errou, errou. Mas, reitero a vocês. Não, não é um traidor, na minha visão. Essa reforma tinha pontos positivos. Essa reforma tinha pontos negativos. E eu vou ser sincero. Eu sou um tributarista. Eu analiso as pautas. Eu fui ver posicionamentos de pessoas que eu admiro. Como o meu professor, Ives Gandra. Eu fui ver o posicionamento dele. Eu fui ver o posicionamento do Capês. Eu fui ver o posicionamento de grandes juristas favoráveis e contra. E eu digo para vocês. É complicado. É complicado. Quando você tem uma pauta que ela traz avanços e retrocessos ao mesmo tempo, você veta ela pelos retrocessos ou aprova pelos avanços. É complicado demais. Então, o que aconteceu de grande erro do Tarcísio aqui foi querer ser o protagonista. E aí, entra o ego. Tarcísio, me desculpe, mas é o cara conciliador, o cara técnico demais. Mas, deixou o ego morder ele. E aí, com essa surra que ele levou, talvez ele aprenda o erro que ele cometeu. E vamos lá. Foi uma armadilha, sim. Ele mordeu a isca. Ao cair em armadilha, o Tarcísio de Freitas expôs crise com o bolsonarismo. Tarcísio chamou Bolsonaro de líder após a ineligibilidade, mas a decisão de apoiar a reforma tributária atraiu hostilidade de aliados no PL. E ele mereceu. E aí, é onde ele tem que entrar na cabeça dele que, ó, eu errei. Ligar para Bolsonaro como ele fez e falar, cara, eu errei. Faltou maturidade política e faltou. Agora, pintá-lo como esse bicho de sete cabeças, esse monstro traidor, ainda não. Ainda não. As próximas posturas dele, vá lá. Mas ainda não. Até porque é um assunto polêmico. E quer um exemplo prático disso? Você vai perceber. Teve gente que continuou com o seu posicionamento como Caiado. Maior afronta ao Pacto Federativo. Diz Caiado sobre a reforma tributária. Vamos lá. Tem mais. Zema foi lá e manteve o seu posicionamento de crítica à reforma tributária. Tanto é que vai se afiliar ao PL. O Partido Novo deu uma nota oficial falando que concorda com a reforma tributária. Embora abriu e a maior parte do Novo votou contra a reforma tributária. O Partido Novo, que tem um elemento histórico de votar quase que em união em todos. Todas as votações, teve dois dissidentes. Dois do Partido Novo votou contra. E o Zema, que é o maior expoente do Partido Novo, criticou a reforma tributária. E o Partido Novo, que tem o Zema como uma grande liderança, apoiou a reforma tributária. Você está vendo que foi uma armadilha tão grande que eles pegaram um ponto que, sabe, é caro demais para os conservadores, que é a reforma tributária. Colocou pontos que são venenosos demais para os conservadores dentro da reforma tributária e deixou a briga acontecer. Não pense que o seu inimigo não é ardil, porque ele é. O Mauro Mendes, do Mato Grosso, criticou, fez vídeo com o Brunini. Depois da aprovação, veio o Passapano. Veio o Passapano. Dizendo que não, tá bom, a reforma tributária foi boa. O Eduardo Leite fez vídeo. Olha, eu elogio a reforma tributária, foi uma pauta importante. O Arthur Lira, ele deu um posicionamento. E esse posicionamento do Arthur Lira foi interessante. O Arthur Lira falou, olha, a reforma tributária era algo que precisava acontecer. Essa reforma tributária é buscada, é almejada, desde o governo Bolsonaro com o Guedes, que teve posicionamento, teve a opção de fazer e não conseguiu. E agora, eles quiseram aprovar. O Bolsonaro tentar travar isso, o Lira não ia segurar. Mas que Bolsonaro devia abrir os olhos que o Tarcísio é um amigo que ele não pode perder. Vamos ser sinceros. O Lira não morre de amores por Lula. Morre de amor por si mesmo. E aonde a coisa tá indo, ele vai. Mas ele ainda tinha mais afeição ao Bolsonaro. Você sabe disso. Então, no final das contas, eu tenho um posicionamento. No meu posicionamento é... Eu analisaria de forma técnica. E o risco de vocês estarem me chamando de traidor ainda é grande, porque eu tô defendendo o Tarcísio. Mas poderia ser maior. Porque como técnico da área tributária, como advogado tributarista, é a minha área de atuação, eu poderia estar defendendo ou criticando. Eu estou criticando não pela reforma tributária ser tão danosa que não tivesse nada de bom. Tinha coisas de bom. Tinha coisas boas que eu poderia estar defendendo. Mas, quando isso aqui é o cerne da reforma tributária. O Lula liberando 5,3 bilhões em emenda pra aprovar essa reforma tributária. Quando eu vejo o Lula articulando pra que isso passe. Quando eu vejo o comunista articulando pra essa reforma passar PSOL, PCdoB. E esse texto ainda é dúbio, eu puxo o freio de mão. Eu puxo o freio de mão. Se fosse uma discussão célere, séria, mas onde essa ideologia, onde um presidente que não se disse orgulhoso de ser comunista, tivesse falando, olha, eu sou crítico, não tivesse liberando tanto dinheiro, eu talvez eu tivesse aqui apoiando a reforma tributária. Mas, no contexto todo, eu me posicionei contra. Não quer dizer que essa reforma é toda ruim. Da mesma forma, o Tarcísio. Eu acho que ele errou na medida. Então, se a sua pergunta é, ah, agora você vai tomar ódio do Tarcísio e vai chamar o Tarcísio de traidor. Não, não vou. Isso pode te desagradar. E se tem uma coisa que eu sempre falei aqui no canal, é que eu tô aqui pra ser fiel àquilo que é a minha crença. E a minha crença é um país mais pulsante, um país onde se busca investimento, um país onde o comunismo não se cria, um país forte. E eu não brigaria com o Tarcísio agora. Durante a minha adolescência, enquanto mais imaturo, eu já comprei brigas que não precisavam ser. Brigas que, às vezes, uma conversa resolvia. Brigas que, às vezes, um pequeno diálogo acabava com o assunto. E o meu egoísmo, e o meu ego, e o meu orgulho fez com que eu continuasse nessa briga e tivesse inimigos que, só depois que a maturidade veio, eu tive coragem de pegar um telefone e, ô, filho, tava errado, vamos acabar com isso. Me desculpa aí. Então, eu não queria que isso acontecesse. E eu ainda acho que o Tarcísio é um homem que tem que estar aliado à direita. Só não vejo mais, e não defendo mais da forma que eu defendi antes, esse é o nome que tem que estar no lugar do Bolsonaro. Ele vai ter que provar a confiança de novo. Mas, traidor, não. Não. Não é o meu posicionamento, tá? Eu sei que eu desagradei algum de vocês. Algum de vocês vão me chamar de traidor. Tudo bem. Tudo bem. Mas eu só sou sincero. Eu exponho o meu ponto de vista sem, sem ser um cara da, vamos dizer assim, um cara que vai na onda, na crista. Ah, se a turma, se a onda tá indo pra ali, eu tenho que ir junto. Não, não. Eu penso fora da caixinha um pouquinho mais. Então, eu não entregaria Tarcísio pra esquerda assim tão fácil, porque o plano era esse e a armadilha é essa. Ou você acha que a postagem do Janones foi pra quê? Foi justamente pra você morder a isca. Tarcísio mordeu a isca. Você também vai morder. Eu acho que não tem que ser assim. Eu ainda quero ver o Tarcísio do lado do Bolsonaro. Talvez. Talvez. Como governador, porque ele faz um bom trabalho aqui em São Paulo, se mantendo como governador ou como ministro, de alguma forma. Mas do lado de cá. Do lado de lá, não. Ele é bom. Ele tem boa intenção. Ele só errou. E quem nunca errou, que atira a primeira pedra. Obrigado por ter ficado até o final. E coloca no comentário se você concorda ou se eu sou um mega traidor dos maus mesmo. Coloca no comentário. Ah, e pra quem perguntou, tô melhor, tá? Tô melhor. Obrigado pela preocupação de vocês. Vocês são demais. Eu tenho um orgulho gigante de vocês. Grande abraço. Eu tenho um orgulho gigante de vocês. Obrigado.